As investigações sobre a morte do jovem Alan Douglas de 19 anos continua na Delegacia de Polícia Civil de Sarandi. O mesmo morreu na segunda-feira no Jardim Paulista, na cidade. A Polícia Civil da cidade tem novidades sobre o caso e ainda descobriu que o jovem tem ligações com o tráfico de drogas. Na realidade, a vítima, já conta com antecedentes criminais, estava sendo investigado por último por tráfico. Não sei se vocês se recordam que as duas escopetas, não sei de pasta de corda, que as duas escopetas, em uma residência, eram de propriedade da vítima. E agora nós estamos investigando a sua morte. Estamos aí com alguns indicativos de quem possa ter sido os autores, já que trata-se de duas pessoas que chegaram numa motocicleta e efetuaram os disparos. E ainda sobre o caso, os investigadores descobriram que as escopetas presas no Jardim Verão na cidade é de propriedade do rapaz. No momento em que ele foi morto, havia 3.500 reais no bolso de sua calça. Possivelmente, ele morreu por um acerto de contas.